A Bíblia A Bíblia A Bíblia No próprio coração A fim de que Cumprindo Ao Teu divino amor Na redenção Oh Senhor Dirige meu Viver Na senda em que Na senda em que Na senda em que Eu deva Se levantar Eu deva Meu Senhor Que eu faça Luz Brilhar Aos Peregrinos Abita em mim Senhor Na mente Bem estar Eu Eu quero ser Bondoso e firme No dever Sem murmurar No corpo e coração No corpo e coração No corpo e coração Na mente enfim Ó Vem Senhor Vem Senhor Habita em mim Ó Ó Vem 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 Obrigado.